Chegou o top 1 dos maiores de Portugal Aqui não Uma pump Ok pode ser Será que aqui está a gente? Está-se bem Pronto ele queria dormir um bocadinho Um gacho percebe Ok Este aqui também queria dormir Um gajo tem de respeitar Tudo falta em sono Nós temos de respeitar Ah o cão usou as granadas E agora São de chocolate Que fraco Então Eu acho que este aqui Os cão usou as granadas Porra, já morrias não? Porra, já morrias não? Viram quantos dias ali acertei? Porra. Mas é preciso um gajo estar ali a fazer cerimónio? Ok. Uff. Ah-se-tá. Meta primeiro, olha aí o gajo até 3M. Olha, estou a tentar ver para onde é que eu vou. Eu vou para cima desta montanha. Oh, erou. Eu não sei se entrou aqui ao pé de mim. É sério, então estava a zona. Eeeeee, eu não acredito. Isto é muito impossível. Não, 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 não. Isto é hack. Não, 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 não. Isto é hack. Então estava com a granada. Eee, um hacker, meu. 19kg. Meu, 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 meu. Este cara já é hacker. Eu não acredito. Uí. 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 Uuí. Opt! 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 Wtf Como é que Epic Games permite isto? Como é que Epic Games permite esta porcaria? Literalmente 100% deck 101% deck 102% deck 103% deck Olha lá as balas não acabam Ah pelo menos isso Uau E ai já deu reporte perai Até deu já Como é que ele se chama? Wiki Aqui 5 kills Rumo a 26 É muito fail esta porcaria É que não tem sequer piada a jogar assim Tanto quem está Tanto quem está a equear Como quem está a ser aqueada Fácil Yoooo Pro player Qual ninja qual tifu Porra qual ninja qual tifu Man Wiggy 489 Ganda eque Ai mãe Todos estes Tempo E aí E aí Tô E aí Tô